Fala galera, beleza? Aqui é o Léo Léo. Galera, começando mais um vídeo aqui pra vocês, beleza? Galera, é um vídeo sério, tá? É... eu andei pensando bastante nesse vídeo em gravar pra vocês e tudo mais. É... eu tava pensando em uma coisa aqui, mano, referente a essa boneca. Tá. Eu andei pensando e... eu acho que eu vou queimar ela. Mas não nesse vídeo, tá galera? Não nesse vídeo. É... o que que eu andei pensando? O que que vocês acham melhor? Tipo, eu continuar com essa boneca, tentar desvendar mais alguma coisa. Beleza? Eu não sei o que fazer. Bem sério. Antes de continuar o vídeo, já deixa o dedo no like, comenta, compartilha pra girar, que isso daí vai ajudar muito o canal a crescer, beleza? Então, deixem aí nos comentários o que vocês acham, tá? Pra continuar com essa série ou já acabar com essa série, porque essa boneca aqui tá osso. Eu tinha gravado um vídeo um tempo atrás, de eu dormindo. É... coloquei duas câmeras aqui em casa pra pegar o ângulo certinho. Porém, na hora de editar, deu ruim. Deu muito ruim mesmo, galera. Os arquivos corromperam, então não deu pra postar pra vocês. Mas ela se mexeu bastante. Eu não tenho mais esses vídeos, porque não dá pra assistir. Deu muito ruim. E eu tenho certeza que é por causa dessa boneca aqui, mano. Bem sério. Então, eu quero, com a ajuda de vocês, saber o que que eu faço com essa boneca. Eu já gravei um vídeo falando pra vocês, tipo, da história dela. Que pode ser a história dessa boneca, tá? Então, se você não viu, vê lá no canal, que vai ajudar muito também o vídeo vocês divulgando. O canal, os vídeos, pra dar aquela fortalecida, beleza? Eu tô aqui em casa. Eu tava lá no Italo, a gente tava gravando algumas coisas. E... bem sério, galera. Eu não sei o que fazer com essa boneca. Porque não dá mais pra ficar, tipo, com ela, mano. Não dá. Não dá. Não tem condições, tá? Então, eu quero, tipo, me livrar dela de qualquer forma. Porém, eu não sei... É... como que eu vou me livrar dela. Se eu vou, tipo, jogar ela fora. Se eu vou... é... queimar ela. Porque... mano... Tá acontecendo umas coisas muito bizarras ainda em casa, tá? Tá, tipo... bizarramente. Tá complicado. Mas, eu acho... eu acho... Que... eu vou jogar ela fora, simplesmente. Vou jogar ela lá no lixo. Pegar ela. Na verdade, eu acho que eu já vou fazer até isso agora, mano. Bem sério. Eu vou dar um fim nessa boneca aqui, galera. Enfim. Eu tô aqui em casa já. É... eu vou pegar, então, já um negócio aqui. Uma sacola. Pra, tipo, já jogar ela fora. Porque eu não vou deixar mais ela aqui, mano. Bem sério. Eu não... não quero mais ela aqui em casa. Porque aconteceu muitas coisas horríveis, tá? Ai, tá ruim aqui gravar só, só ruim. Meu amigo ainda não chegou. Ele tá, tipo, trabalhando. Eu vou, tipo, jogar nessa sacolinha aqui, galera, ó. Sacolinha bem básica, mano. Vou tentar posicionar a câmera aqui. Pra mim conseguir, tipo... Gravar pra vocês certinho, bonitinho. Aqui. Boa. Então, mano. Eu vou colocar ela nessa sacola aqui. Eu espero que ela não volte. Não dá, mano. Não dá mais pra ficar com ela, não. Eu tô até desmontando ela aqui, ó. Despenando. Tirei até a perna dela aqui. Porque... Não dá, mano. Não dá. Já era. Enfim. Acabou. Não dá mais, não. Não consigo mais. Mais uma perna. É... Enfim. Tá indo embora, mano. Vou jogar ela fora e... Mano, não sei. Ó. Vou lá fora junto com vocês. Vou gravar tudo, 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 tudo. E eu vou mostrar que horas são, tá? Pra vocês verem que, tipo, ah, não tá tarde. Não tá o caramba. Tá mó tarde. Enfim. Olha que horas são. São meia-noite e treze da manhã. Beleza? Meia-noite e treze. Eu tô gravando esses vídeos pra vocês, tá? É... Mas, enfim. Eu vou... Então, jogar ela fora. Já era. Não vai ter mais nada. Adeus, boneca. E eu espero que ela volte. Na verdade, que ela não volte. É a verdade. E... Mano, é o que eu pensei agora. Tipo, veio do nada na minha cabeça. Mas, enfim. Vamos lá fora. Vai estar um pouquinho escuro. Quanto mais... Na hora que eu descer, fica mais fácil de luz que se vê. Ó. Essa boneca já era, galera. Já era. Vai para o lixo. Tchau, boneca. Adeus. Ih. Vamos entrar pra casa. Eu espero que amanhã ela não esteja mais aqui. E eu vou apagar. Apaguei. E... Bem sério, galera. É... Eu não aguentava mais, mano. Tava acontecendo uns parados muito estranhos. Muito estranho mesmo. Não dá pra ficar mais com essa boneca. Ah! Dá até um alívio, mano. Agora eu espero que, tipo, até o clima de casa fique, tipo, mais suave, mais tranquilo. Porque desse jeito não tava dando certo, mano. Não tava dando. Eu não conseguia dormir direito. Tava muito preocupado, tá? É... Tipo, tô usando maquiagem. Pra vocês terem ideia. Que eu não tô conseguindo dormir. Tô dormindo muito tarde, tendo pesadelo. E... Fica complicado. Fica complicado. E... Mano, eu não consigo ficar sozinho aqui em casa. Não dá. Eu vou pro Ítalo. Eu saio. Eu faço qualquer coisa. Mas eu nem fico em casa. Só venho pra tomar banho e dormir. Nem comer. Eu tô comendo em casa. Vocês têm ideia. É... Mas enfim, galera. Eu não sei mais o que falar. Acho que já vou encerrar esse vídeo por aqui. É... Foi um vídeo bem curto. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar pra geral. Beleza? Eu vou tentar dormir aqui. Caso acontecer mais alguma coisa que eu espero que não aconteça, eu gravo pra vocês. Beleza? Mas eu vou... Já tá aqui um fim nela. É... Espero que ela não volte. De verdade. Mas... Se voltar, a gente vai ter que dar um outro jeito. Vou ter que queimar ela de qualquer forma. Beleza? Então, deixa o like aí. Deixa muito like nesse vídeo. Comenta, compartilha pra geral. E se você for novo no canal, não se esquece de se inscrever. Beleza? Tem vídeo todo dia agora. Chega de repost. Cansei de fazer isso. Tá? Porque acaba tornando enjoativo. E tipo, vou perdendo inscrito. E eu não quero isso. Mas enfim, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por assistirem até aqui. Deixem aí nos comentários. Se caso ela aparecer, o que vocês acham que eu tenho que fazer. Beleza? E... É isso. Valeu. Falou. E até mais. Fui! 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 Tchau.